Vai Zaca, se é o mito! Vai, Zaca! Mas tá pouco! Isso! Meninos e meninas, o sonho da primeira maratona. Zaca, projeto Zaca Namara do programa Fôlego, do canal Fôlego. A gente veio aqui pra Jundiaí acompanhar o desfecho dessa história. Esse menino aí, em plena pandemia, reuniu os amigos e aqui, hoje, às 5 horas da manhã em Jundiaí, e agora, às 9h43, segue correndo pra atingir o sonho dos primeiros 42.195 metros. É uma marca que ninguém esquece. É muito mais importante do que o primeiro sutiã, meu querido e minha querida. Hoje você confere aqui, no canal Corredores, a aventura do Zaca do canal Fôlego. Tudo aqui, depois da vinheta. Confere, primeira maratona. Tem vontade? Olha a história desse menino. Em 4h37, me lembra os bons tempos de provas, que a gente acordava esse horário pra sair pra São Paulo pras provas. Tô em Cabreúva, é perto de Jundiaí. Vamos sair, começa às 5 horas a largada, pra não judiar do Zaca, né? Largar bem cedo. Você é uma mata, hein, Zaca? Puta, tá escolhendo o horário de largada, você não tá fraco, não. E vamos pra lá. Porque é um dia especial, né? Primeira maratona. 2016 foi a minha. Então, eu sei que é um dia muito especial. A gente quer estar cercado de gente e tal, compartilhando desse momento. Eu quero estar lá para quando este bambino gordinho, ex-gordinho, a caminho de menos gordinho, cada vez menos gordinho, Zaca, vai chegar aos 42 quilômetros. E, Zaca, você vai se odiar tanto por essa decisão. Ah, o dia da primeira maratona, que delícia. Vamos falar muito sobre isso hoje. Vamos? Vamos, vamos, caralho. Vai, 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 vai. Vamos, caralho. Eu não acredito que você tá aqui, velho. 5K, Zaca. Caraca, velho. Uma medalha tá garantida, hein. Com 5K ainda tá parecendo uma boa ideia, né? Uma boa ideia. No 35, a gente volta a falar, Zaca. Ontem teve dia de princesa, jantar de massa, todo como mandou figurino. É, lógico. Opa, teve, cara. Foi? Dormiu? Não. Se você dormir na véspera da sua primeira maratona, você tá indo errado pra primeira maratona. 12K já é o recorde pós-pandemia. Que não é pós, na verdade, pandemia, né? Ah, boa até uns 15, dá pra ir, né? O percurso não é circular. Nós estamos rodando por Jundiaí. O percurso que eles bolaram aqui. Mas não vou meter o louco de sair de pular de 10 pra 20, né? Depois me machuco. Vou chegar nos 15, parar. Aí, os últimos 5, eu volto pra correr com o Zaca. O Zaca tá bem. Tá fazendo... Pediu pra baixar um pouquinho o ritmo. Né? Porque é o ritmo dele, não é... Não pode ir pela cabeça dos outros que quebra. Falou que 6,30 é o pace dele. Confortável. E tá lá pra trás um pouquinho. É, parra crescendo, você não pode entrar toda hora. Vamos que o foco é fazer o Zaca terminar esse sábado maratonista. Vamos! Paradinha do 14. Agradecido. Zaca, uma piscada é assim, duas piscadas é não. Não, não tá assim ainda, não, né? É, 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 é curto-circuito. 14K. Suave? Não, tá suave. O bigode ainda tá penteado. Tá, velho, aqui, ó. Bonito. Penteado tá bonito, ó. Tem mais cabelo no bigode que na cabeça. Ah, mas quando for, você vai ficando, ó, né? Vai chegando a idade, é isso aí, velho. Vai sair, vai sair, Zaca. Pauzinha para hidratação, dá tempo para conversar. Leandrão, Leandrão, que é corredor, foi pra sua primeira maratona. Você sabe o que o Zaca está enfrentando. Ano passado você foi pra sua primeira maratona? Isso, fui pra SP City ano passado, né? Corre desde 2014. Desde 2014. Uma época que fiquei desempregado, eu comecei a caminhar. E aí nunca pensei em correr uns 42, né? Sim. E aí ao longo do tempo foi, isso foi, fui me apaixonando cada vez mais. Falando em apaixonado, você apaixonou pela... Carol. Carol, transformou o Carol numa corredora. Você falou que a Carol corre 5, 10K ali. 5, 10K, e aí eu vou desafiar ela cada vez mais, né? Dando um beijão pra ela aí, pra ela ver o meu canal lá depois. E aí, Carol, e aí. Beleza? Tá, tá, tô cuidando aqui do homem, viu, Carol? Tá aqui, tá, tá tudo sob controle, tá em ordem. Um abanando o outro, um falando palavras de carinho. Quando aperta ele me faz capuné na nuca. Eu mordi a orelha dele três vezes já e assim nós vamos. Vamos terminar esse negócio junto com o Zaca. Vamos que vamos. Bora. Bora, gente. Pessoal vai assumir a segunda metade pra dar aquele apoio. Vamos lá, vamos lá, apoiar o Zaca. Casal, casal? Casal, sim. Vão juntos nos 21? Eu vou de carro. Vai de carro, vai dando apoio e tal. Eu vou correndo. Eu vou de carro. 21 só pra... Não, tá ótimo, né? ...cozar na foto, chegar aquele negócio. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Chega estrategicamente suado, pra todos os efeitos... Meio vermelho. ...fava desde o começo. Ninguém guardou a cara de ninguém. Então faz de conta que você tá desde o começo. Entra no bolo e mistura. O importante é participar da festa, né? E é justo, é justo. Continuo! 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 Não, não, já tô filmando. Eu quero saber qual é a marca da cafeína. Que cafeína? É essa que você toma, caralho, pra ficar desse jeito, elétrica, desse jeito. E aí, eu gosto que só te tira. Olha lá, olha lá, faz um chá de fogobol. Tomou um chá de fogobol, a mulher. Vai sacar! Tentadinha já foi! Isso aqui é o quê? Acho que é a Anhanguera, essa rodovia. Eles estão correndo pelo acostamento. O sol saiu pra valer. Vai esquentar bastante. E vai ser puxado, hein? Vamos ver a hora que chegar aqui, com quantos quilômetros eles vão estar. Eu acho que com novos fora nada, uns quase 30. Mas puxado, hein? Inóspito, ó. Correndo pelo... Correndo. Eles surgem no horizonte. Uma galera... Uma galera tá indo com ele o tempo todo, a maior parte. Uma galera tá... Entrou na metade. Uma galera saiu na metade. Tá se revezando. E... É isso. Eu não... Eu não... Eu fui até os 14. Record... Pós... Pandemia. Eu vou ficar aqui na torcida porque apoio moral tem limite, né? Eu não vou me matar, Zaca. Eu não aguento. Posso até morrer se eu tentar te acompanhar. Não vou. Não tenho a menor condição. Fui até o 14. Acho que no final vou voltar. Né? Que ele... Que ele dá aquele incentivo final. Correr com você. E... Mambinha tá vindo aqui pra Jundiaí também. Vai correr um trecho também. E assim nós vamos, né? Vamos acompanhando o amigo sofrendo na realização desse sonho. A maratona, eu vou te falar. Quando você me pergunta quando correr a primeira maratona. Eu vou ser aqui poético, filosófico e vou te falar. Sinta o momento. Mas, além de tudo, porque o entusiasmo pode fazer você tomar uma decisão burra. Você tomar decisão precocemente. Eu fui correr a primeira maratona com um ano e meio de corrida. Naquele momento, o meu treinador, se você treina com alguém, é muito fundamental que o teu treinador fale. Você está pronto. Olha, você chega aí para o seu mestre Lu, caso você não treine com o mestre Lu. Você fale, mestre Lu, cover, você acha que é meu momento? Fatalmente, muito possivelmente ele vai falar. É, ainda não é o momento. Porque é o que os treinadores fazem. Eles falam que nunca é o momento da maratona. Mas, eventualmente, ele vai falar. Nós podemos te preparar pra isso. E daí você vai se tornar apto pra isso. O Zaka vem num processo. Quem está acompanhando lá no fôlego, é... O processo de preparação dele viu que ele fez por onde. Ele fez, cumpriu toda a planilhinha, cumpriu todos os treinos. Então, assim, isso é o mais importante do processo. Você acreditar no processo e seguir o processo. A planilha de maratona é exigente, mas vai te preparar para estar apto a tentar esse desafio. Maratona não é uma ciência exata. Você nunca vai saber se você vai largar, se você vai terminar uma maratona. Porém, você pode chegar apto a tentar, realmente. Ou pode ser aventura total. Chegar, maluco, beleza, louco, tentando na loucura, fazer, sacrificando e o corpo pode pagar. Não é o modo mais legal de fazer uma maratona. Posso te falar que eu já fiz maratonas super sofridas, que eu não estava preparado. Ou foi por cobertura, ou por estar muito cansado. Não estava preparado e fiz maratonas super bem preparadas, que foram muito mais prazerosas e legais. Então, se prepare, tá bom? Chegaram os homens. Chegaram aqui, né? Vamos ver. Ó, apoio é tudo, né? A gente, ó, o apoio aqui está preparado para todo tipo. Tem força zaca, zaca meu guerreiro. E tem também... Abre aí, me ajuda, me ajuda, ó. Quebrou, né, viado? Ah, aqui o apoio moral, milhão. Essa sim, essa é a melhor, né? Eu acho que essa aí vai usar, porque a maratona todo mundo termina meio. Essa é fácil. Agora, esse apoio não tem lá. Então, nessa nós vamos. Eles devem passar aqui quase nos 35, já deve estar naquela... Chamando Jesus de Genésio, né? É a hora mesmo que você passa mal na maratona mesmo, ali depois dos 30, 35. É a hora que aí já foi o treino, já foi o corpo, já foi o físico. Aí é cabeça pura mesmo, porque não tem mais nada para dar. Corpo não tem, energia se foi. Aí é a hora que dá. Estamos aqui na Avenida esperando 9 e meia. Está quente, está quente, está quente. Relógio marca agora 29 graus, meu. Está só ardido mesmo. E vamos ver. Os caras vão terminar. Eu acho que o Zaka vai terminar para umas 6 horas. Então, vai ser desgastante. Vai ser puxado, está quente, está sofrido. Você percebe pela quantidade de água que a galera toma. Quando você vê a quantidade de água que essa galera consome a hora que para, é para você ver que está feia. A galera que está correndo uns 42 com ele. Zaka, você está ligado que você é o novo First Gump, cara? À medida que os quilômetros avançam, a sua turma também vai avançando, cara. É o novo Forrest. Digam oi para a Forrest. É! Ele começou com poucos seguidores. Hoje são muitos. Viva a igreja de São Zaka! Está fácil, viu? 6 quilômetros do fim. Cada um busca apoio. Está fácil, ó. No que precisa. Está justo, está justo. Essas são as regalias das provas virtuais. As provas que a gente inventa no meio da pandemia. Você para e toma a sua canelinha de pedreiro. O chá verde, o puro chá verde da Holanda. Vai, Zaka! Vai, Zaka! Vai, Zaka! Vai, Zaka! 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 Vai, Zaka! Foi difícil que eu imaginava. Mas eu estava preparado, porque eu sabia que não ia ser fácil. A cabeça dizia que eu ia encontrar dificuldades como a gente encontra na vida da gente sempre E eu sabia que eu ia ter que tirar o coelho da cartola, como diz meu amigo Gustavo E eu fiz o que eu pude, cara, eu acho que essa por ser a primeira, eu tô muito feliz E eu tô mais feliz ainda de ver tanta gente reunida aqui, prestigiando, me porrida, cara Eu espero que o Zakanamara tenha trazido uma mensagem boa pra todo mundo Quando se trata de ter saúde física e mental, sabe, e a gente viver pra frente É isso, gente, muitos desafios vão aparecer pra todos nós Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, de todo mundo mesmo, obrigado, obrigado pela paciência E a gente vai se encontrar muito mais perto O jornalismo exímio, o jornalismo isento, o jornalismo verdade, acima de tudo Você viu acontecer? Eu vi, eu sou testemunha viva do fato Mas é o que eu... Rodou, temos aí a imagem da tela do celular, Mambinha falando, rodei Chegou, eu tava, o quê? Corri 13, falei, vou voltar no final, vou fazer mais sim, vou iterar 20 Exatamente Esse era o meu plano Exatamente Um carro, um carro e tal Chega o cara Chega o Mamba Joga a chave na minha mão Fala, pega esse BO Tio Michael, estaciona pra mim, por favor Que eu vou correr Que eu vou correr Fiquei, todo o resto do quilômetro 20 em diante, dirigindo o carro Porque o Lorde precisa correr, ele precisa sair na foto finalista Duvido que na biografia dele ele vai falar que ele não correu esses 42 São detalhes que não precisam ser revelados 16K, tá certo 16K pra dar um apoio pro Zaka Como foi, Mambinha? Você que já esteve nessa posição Nós que estivemos na mesma inauguração, na mesma estreia de maratona em 2016 Como é ver alguém... É muito bom presenciar a primeira vez do corredor na maratona, né? É uma experiência única E poder compartilhar com um amigo assim é muito bom Fiz questão de vir pra correr pelo menos o finalzinho com ele E podia achar que por não ser numa prova ia perder em emoção Olha o que o cara reuniu de diante, meu Na hora, teve a galera, teve o apoio Correu o tempo todo junto com uma chupa que pichou, hein, Zaka? Chupa que pichou de que tinha 5 pelego na frente dele Não é fraco não você correndo com 30 em volta Parecia o novo lá, o carai lá dos Estados Unidos É o Bush, o Bush, vou sair para um jogging no Central Park É mais ou menos esse tanto, essa crew que Bush teria em volta Você não é fraco não, você que brilha é maratonista agora, Zaka Muito bom, parabéns, Zaka Medalha, medalha, medalha Começar os festejos, afinal de contas temos um maratonista Vamos beber o defunto E essa mesa de cu aqui, vou sentar nela Ó, a magia da edição Isso aqui parece que foi durante a prova Mas é muito pós-a-prova, muito pós-a-prova Muitas cervejas depois Mas estamos aqui para conversar Está bom, o negócio é o seguinte Você, velho amigo de Zaka Amigo de faculdade 25 anos 25 anos de amizade Zaka pesadão, pá, pá, pá Buraco A gente conhece O buraco, sedentário, gordo Pá, 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 tudo para se lascar Você foi um estimulador desse cara Se hoje Se hoje ele correu maratona É claro, sempre A palavra final é sempre da pessoa Mas você foi um puta de um empurrão Trabalha com o cara Na mesma agência e tal Foi um baita de um empurrão Todo mundo pode, velho Todo mundo pode Todo mundo pode E ele, cara, o que rolou hoje aqui Ele fez Ele não fez nada, cara Ele falou para mim Eu quero correr uma maratona Eu vou me desafiar A mostrar esse dia a dia Ele falou isso Ele quis fazer isso E eu achei do caralho Porque, meu, meu amigo Há 25 anos Como você falou, cara Sim Então, para mim, cara É mais prazer impossível De ver meu amigo Virando maratonista E, cara, na garra dele Ele A garra foi dele Claro Tudo que ele Foi ele que fez Ninguém fez nada por ele E ele fez pra caralho E foi animal Como que foi no dia a dia Assim, você que está trabalhando com ele E tal E tal Está naquele dia a dia Porque rola uma descrença A gente se sabota A mente é uma Uma caralha A gente se ajuda Mas a gente se destrói Ele ficou um pouco Neura Neura de Ah, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Mas, cara Com a galera que estava aqui hoje Com todo mundo empurrando Cara, é difícil ele não fazer, né, velho Com todo mundo ali Torcendo Gritando Falando Vai, caralho Vamos Anda, anda Volta Vamos junto Foi demais, velho Pra mim, cara Inesquecível Inesquecível E fez do jeito dele Do jeito que a superação dele mandou E tal Não foi pra tempo Foi muito foda A chegada dele É muito louco, né Porque assim A gente, meu Correu um monte de provas já e tal Aí você vê um cara que nunca correu Aí você vê ele correndo na cidade dele É Dando uma volta a mais Numa praça, assim Pra inteirar a distância Só pra completar Só pra completar E aí, velho Os pelos começam a subir Uns orifícios diferentes Que você não lembra que você tem pelo E sobe e arrepia É do caralho A cara Veja aí, caralho Veja essa porra Veja, veja Veja essa porra aí, cara Mas assim, cara A maratona é um negócio diferenciado Assim Porque é sempre sobre-humano Principalmente quando é a primeira É um negócio muito Mas muito além do que você imagina Que você pode fazer Não tem alguém que faça de forma Ah, foi teta Não existe isso Não, a primeira É tranquila e tal Isso não é uma apologia maratona É muito fácil confundir Falar, ah, mete o louco Não, não é Não é Se prepare Faça por onde Crie o método Siga o procedimento E, né E vai, caralho E vai, velho Zaka, foi, caralho Bora, pô Ataque em Paris Zaka, parabéns Tá muita babação de ovo Em cima de você A única coisa que eu te peço Me manda um WhatsApp amanhã Relatando a saída da cama Que vai ser especial Pode deixar Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer Essa sensação você só vai conhecer amanhã Ai, meu Deus E aí você vai falar Kiki, me ajuda Kiki Ô maminha, enquanto isso Nós vamos celebrar no Zaka aqui Zaka No licoroso Parabéns pela maratona, Zaka A gente corre pra isso E a gente É Precisa de motivo pra beber Parabéns, menino É nóis Acabou Tchau 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 Tchau